O que nós, que trabalhamos com marketing digital, podemos fazer nesta crise? Em meio a todo este caos causado pela pandemia do coronavírus, muitas perguntas estão sendo feitas a toda hora, sobre como as marcas devem agir neste momento. Tudo isso em meio a uma guerra pela sobrevivência para a grande maioria das empresas, que com a incerteza de quando tudo isso terá um fim, os cálculos para que se mantenham abertas ficam cada vez mais complicados. Então, como as marcas podem agir em respeito deste assunto para que não possam parecer oportunistas ou insensíveis? O coronavírus impactou vidas humanas, a liberdade das pessoas e a sua qualidade de vida. Com isso, é importante que o marketing pense que o comportamento e o estado de espírito da sua audiência mudou. E, portanto, é necessário ter a certeza que a marca vai seguir cinco princípios. 1. Ouça o que o seu consumidor tem a dizer. 2. Seja empático e sensível. 3. Seja transparente com o seu público. 4. Adapte a sua estratégia ao momento atual. 5. Considere como a marca pode ajudar. Seguindo essa linha, pode-se traçar o planejamento para que a marca possa contribuir de alguma forma para este momento de risco, tanto nos efeitos diretos quanto indiretos para o seu público-alvo. 5. Considere como a marca pode ajudar. Seguindo esse tipo de situação, pode-se traçar o planejamento.